Eu falo de quem busca a alma, a velhinha, e por outro canal Eu sou Deus, fora de mim não existe outro igual Pra dar vitória eu abro os olhos, eu peço os olhos Eu faço um espaço, eu sou Deus, eu sou Deus Eu sou o Senhor Pra saber quem eu sou, eu quero o ar, que o bordo avança Faço o sexto para a guerra, a Deus com vida é terra Todo o corpo, o meu corpo, o carro de fogo Só pra dar livramento Pra saber quem eu sou, eu vi, eu saio, eu saio Eu não venho muito bom, eu venho se acertando em lugar Foi o seu irmão, só eu vim a aspirar, e também deixou o rei Eu venho se acertar que vive, sem a guerra ganhar Eu sei que é uma hora de levar, que usingar, tocar Eu não venho se acertar como eu, eu venho se acertar Eu abri e deixei no bar, não me posso salir ver Foi ruim e eu, eu venho em breve... ếnva basis... Pra ter melhor voar no meio do meu cabrinho Pra saber que é o seu desejo Pra te merecer comigo A gente é meu amigo Que é o meu desejo Nessa beleza não terei se pelejar Que estás direto, deixa o meu trabalhar Fica tranquilo, hoje eu já cheguei na prova No teu escudo, saiba que ninguém te toca O Senhor, preciso outra vez parar na terra Teu mar e o mundo, pois o general que erra E aqui nem se levantar, poder escolhido Deixa o povo do seu saber, respeito a mim Se quer saber quem eu sou Eu quero tomar, que eu corda, lança Faço cestar a guerra Até o seu fim da terra Vou pro povo, pro meu povo Que é o carro do povo Só pra dar livramento Pra saber quem eu sou Eu quero dançar Eu venho dançar Eu venho dançar Já venho do rock E o que se acha grande Nunca foi o pior Sou eu quem faço reinar E não vem dançando bem Mas se eu ser mais feliz Que na hora é melhor Eu vou embora de Deus Como me dá a tocar Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Eu abri e deixei o ar Eu vou pra mim pra te ver Eu venho aqui em mim pra ver Eu vou pra te ver Eu vou pra te ver Eu vou pra te ver Eu venho aqui em mim Eu venho aqui em mim Eu nunca perdi Eu venho aqui em mim Nessa beleza não mereço Espremeixar Essa dinheiro Deixa o meu trabalho Fica tranquilo Pois eu já cheguei na copa Quando eu escuto Sai daqui ninguém te toca Se conversar Outra vez parar em terra Eu paro Eu sou general de guerra E há de quem se redorna Contra o meu proviso Deixa eu morro Eu também deixei Comigo Ninguém toca em você Ninguém toca em você Ninguém perde você Ninguém mexe em você Ninguém mata você Eu sou o teu sustento Sou o teu divindamento Desfaço todo o vento E opero no momento Ninguém toca em você Ninguém perde você Ninguém mexe em você Ninguém mata você Eu sou o teu sustento Sou o teu divindamento Desfaço todo o tempo e opero como o meu Leva-me a sua dor, receba aí agora Eu não vou chorar, eu não vou chorar Eu não vou chorar